Bom, e nós vamos começando o Esporte Mais de hoje com imagens da chegada de Tite, ou Tite, como os cariocas chamam, novo treinador do Flamengo, ex-treinador da seleção brasileira, que foi apresentado no Rubro Negro, e o Lázaro Dalfolvo, que é da Flá TV, esteve acompanhando esse primeiro dia, conversando inclusive com o treinador. Vamos conferir. Tite chegou ao CT Giorgelau por volta das oito e meia da manhã e conversou com os funcionários, enquanto era apresentado às partes internas do local. Além de Tite, os auxiliares Matheus Bach, Kleber Xavier, César Sampaio e Lucas Oliveira estiveram no CT, assim como o preparador físico Fábio Maceredian. Eles já iniciaram os trabalhos. Antes do treino, Tite conversou com exclusividade com a Flá TV. Tite, primeiro de tudo, seja muito bem-vindo. Eu queria saber que você falasse as suas impressões iniciais do CT. O que você achou? Ficou impressionado? Curtiu bastante? É, eu não conhecia, eu não tinha visitado ainda a primeira vez. Tenho todas as condições para um trabalho de excelência. Elas estão aqui à disposição. Agora compete a nossa. E Tite, desde 2016 você não treina um clube, né? Queria saber se você está com saudade dessa rotina e como você se preparou para estar aqui hoje no Flamengo. Saudade sim, o campo é fascinante. A oportunidade profissional do Flamengo é enorme. A responsabilidade é da mesma forma, eu tenho consciência disso. Mas eu digo assim, eu posso prometer e eu coloco que o Adenor, enquanto pessoa, enquanto caráter, ele vai estar na sua plenitude. Tomara que o Tite e competência possam ajudar na busca de classificação, que é o objetivo inicial. Tem ainda um sonho, que ele pode ser matemático de título e ele tem um perigo também de não classificar para a Libertadores. Esse é o nosso real. O objetivo, sim, é de classificação direta pela grandeza do Flamengo. Você já conhece muitos jogadores que estão aqui hoje, já treinou eles na seleção brasileira. Conversou com alguns deles antes também, né? Isso foi importante para você chegar aqui. Isso também ajuda nesse início de processo? Não. Eu conversei com o Marcos Brás, eu conversei com o presidente Landim. Depois nós conversamos com o Spindle e deu a sequência toda do trabalho. Eu também entendo que a privacidade e o respeito do atleta e na sua hierarquia eles devam se estabelecer. Tenho, sim, acho que 12, 13 atletas, Fabinho, que eu devo ter tido contato com eles na seleção brasileira. Talvez até mais. Isso dá um approach inicial, de saber como é que é o comportamento, da forma que eu trabalho, enfim. Mas, tomara que a gente seja feliz aí na sequência do trabalho todo. Então, seus podem começar a trabalhar. Fiquei sabendo que até o seu neto já postou vídeo com camisa do Flamengo, cantando o hino. Querido, tem um lado familiar e tem um lado educacional do esporte que ele é muito forte. E eu sou professor de educação física. Eu sou educador também. Então, eu sei o quanto isso remete à educação do garoto. Ao respeito aos clubes diferentes, aos torcedores diferentes. E eu quero ser um agente também que busque sim vencer, que saiba, mas que tenha um limite. E o limite, ele é da competência e da educação para passar para esses jovens, tal qual o meu filho, através de comportamento muito menos, muito mais do que está falando. Para a gente terminar aqui, muitos torcedores têm falado que você deixou uma seleção para treinar a outra seleção. A expectativa está alta. Queria que você mandasse um recado final para a Nação Urbundi. Está esperando tanto esse teu trabalho. Talvez, Lázaro, a pergunta que me fizeste agora, ela tenha sido respondida na situação anterior do esporte como veio de educação, do meu papel enquanto técnico do Flamengo, que é uma responsabilidade muito grande, é um orgulho muito grande de saber da história vencedora. É só a gente transitar no Ninho, a gente sabe, ver as fotos e essa história, o quanto ela é forte. Mas que os meus princípios de adenor, de correção, de educação, de princípios, educação e competitividade andam juntas, elas se potencializam para que possa ser melhor, que possa no enfrentamento, que possa no jogo ser vencedor. Nós falamos, Fabinho, agora há pouco e reitero aqui de forma pública, não tem dois discursos. Mas tomara que seja assim, tomara que eu tenha luz, tomara que a comissão técnica tenha essa competência para aquilo que nós falamos, a staff toda, estou falando muito para poder levar para dentro do campo e daquele negocinho redondo entre no gol e a gente possa vencer. Meu amigo Pedro Paes, me diz aí, qual é a sua expectativa para essa chegada do ex-treinador da seleção ao rubro negro carioca? Maurício, quanto ao Tite, o Tite é um grande treinador, sabe conduzir o vestiário, é complicado o momento do Flamengo. Eu acredito primeiro, vai levar a final do ano, ele mesmo já declarou que o objetivo é a classificação para libertadores, que já está quase na mão, mas o Flamengo oscila ali entre sétimo, oitavo e claro que o Fluminense ganhando, tudo ali dentro abre outra vaga, essas coisas, o Fortaleza também abre vaga, eu acho que esse classe fica tranquilo e começar um novo trabalho a partir do ano que vem, mandar alguns jogadores em final de carreira ou fica lá como diretor ou na comissão técnica, tem jogadores que não dá, tem jogador que ganha um milhão e meio ali para ficar no banco. Então, reformulação, parar com a brigalhada, eu vi até um comentário do ex-jogador Neto, da Rede Bandeirantes, falando que em 2024 o Flamengo ganha tudo, ganha todos os títulos. Então, a expectativa é melhor para o flamenguista, tem dinheiro para investir, para renovar o time, tem moeda de troca de grandes jogadores, alguns em final de carreira, mas que dá um caldo ainda, e é renovar, saber a hora certa de usar a garotada, mas e contratar alguns jogadores, que o Flamengo tem dinheiro para isso, mas acredito que o Flamengo vai ter um grande ano e o Tite, só se der muito errado, que eu não acredito, que ele sabe conduzir a rapaziada, ele traz para ele, tipo, aquela coisa de família, de tudo, ao contrário do Sampaoli, né, que desde o começo eu falei lá atrás que não ia se dar bem no Flamengo, é devido a esse monte de confusões, de panelinhas e jogadores que querem ser maiores do que o clube, que já estão aí com o nome na história do Flamengo, né, mas não precisa também querer ser maior do que o clube. Então é isso, Flamengo alinhado, para final de ano aí se classificar para libertadores, quem sabe muito difícil aí o Botafogo tropeçar e ter aí uma reta final de campeonato brasileiro é de muita emoção, que eu não acredito, e começar o ano para, vai ter o começo do ano todo para montar um grande time, o campeonato caralho como laboratório, e é isso aí. Bom, vamos lá, o campeonato brasileiro, interrompido aí em virtude dos jogos da data FIFA, né, a seleção brasileira jogando pelas eliminatórias, que a gente vai atualizar no próximo Esporte Mais, e apenas um jogo isolado nesse sábado, complementando a 26ª rodada, jogam Cruzeiro e Cuiabá na Arena Pantanal, que não houve o jogo em virtude justamente do estádio estar à disposição para a partida da seleção brasileira. O Brasileirão volta quarta, mas a verdade é o seguinte, né, dois clubes brasileiros vivem uma situação de uma expectativa muito grande, os próximos dias serão de ansiedade para seus jogadores, dirigentes, torcedores, né, o mês de outubro vai ficar arrastado aí para o torcedor do Fluminense, que irá decidir no dia 4 de novembro, no Maracanã, a Libertadores, e para o torcedor do Fortaleza, que pela primeira vez chega a uma final aí de competição internacional e jogará no Uruguai no dia 28 contra a LDU. Pedrinho, você, qual a expectativa tua para esses dois times? Fluminense, a Liberta, e Fortaleza, que cria uma grande expectativa também para o Fortaleza, é quase tão importante a Sul-Americana quanto é a Libertadores para o Fluminense, né, são títulos internacionais e que ficam na história do clube. E aí, o que você espera dos brasileiros nessas grandes finais? É, Maurício, eu acho que o que pode tirar o título desses dois clubes aí brasileiros, tanto o Fluminense quanto o Fortaleza, é a experiência, né, de o peso da camisa, da LDU, um time que sempre representa bem aí na Libertadores, na Sula, e o Boca Juniors, que não preciso nem falar, né, para alguns é o principal clube aí, da América do Sul, do nosso continente. Então, vão ser jogos duros, né, um jogo só, uma decisão, um dia que se resolve tudo, vem o nervosismo, ansiedade, o Fluminense tem jogadores experientes, acostumados a grandes decisões, mas final, com um jogo só, é o jogo dos sete erros. Não pode errar, não pode bobear, tem que jogar para cima. E eu acho que o Fluminense tem grandes chances de levar, até pelo momento do Boca, que, ao meu ver, fez... Não ganhou nenhuma, né, do mata-mata, só empatou. Empatou todos os jogos, foi para a decisão de pênalti, sempre se deu bem nos pênaltis. Não está com o time bem montado, o jogo é no Maracanã, que favorece muito o Fluminense, ao contrário do Fortaleza, né, mas eu espero aí esses dois títulos, com certeza. Principalmente do Fluminense. Até estou torcendo o Fluminense aí, porque você ver o futebol do Fluminense hoje é uma beleza, é um colírio para os olhos, e o Fortaleza também, né. Grande trabalho aí de diretoria, técnico, comissão técnica, jogadores. Então é isso. Eu estou esperando aí esses dois títulos. Mandando um giro pelas cidades, destacando a aluna Ágata Nogueira, de 12 anos, de Rio das Ostras. Ela competiu e fez bonito no Campeonato Estadual Individual de Judô, realizado no dia 7 de outubro, na Arena da Juventude, no Rio de Janeiro. Ela ficou em terceiro lugar na categoria sub-13. Ela participa do projeto municipal de Judô. Ainda em Rio das Ostras, no domingo, dia 15, tem a Corrida Outubro Rosa, promovido pelo CT Rocha e projeto social Pão e Peixe. O evento conta com o apoio institucional da Prefeitura, com largada na Lagoa de Iriri, com diferentes categorias. Caminhada de 3 quilômetros, corrida de 5 e 10 quilômetros e ainda corrida kids. A Federação de Futsal do Estado do Rio de Janeiro determinou a realização dos cerca de 3 minutos que faltam para a conclusão do jogo Esporte Clube Correias, Liga Magé Futsal. O jogo foi interrompido após objetos serem atirados na quadra do Correias, em Petrópolis. O jogo será concluído no próximo dia 17, às 21h30, em quadra neutra, no Esporte Clube Mauá. E só poderá entrar quem está relacionado e ainda mais dois representantes por equipe. Bom, vamos dar uma geral aí nos jogos de final de semana das séries B1 e B2 do Campeonato Estadual, começando pela B1, que teremos aí os jogos acontecendo já nesta sexta-feira. No Moacizão tem Serra Macaense e Barra da Tijuca. No sábado, Friburguense e Duque de Caxias, Macaé e Serrano, Nova Cidade e Pérolas Negras, Goitacais e Sete de Abril. A rodada será complementada no domingo, às 15h, com São Gonçalo e Paduano. Hoje, os quatro times que lideram são o Serrano, dividindo a liderança com o Duque de Caxias, com 12 pontos, Paduano e Barra da Tijuca, com 9. Os quatro primeiros avançam para as semifinais. Falando agora da série B2, a quarta divisão, infelizmente a coisa não anda boa para o Magêense. O time perdeu seu terceiro jogo em quatro jogos disputados. E já começa a se preocupar com o rebaixamento para a série C. Na segunda-feira, dois jogos complementaram a quarta rodada, a derrota do Magêense para o Bom Sucesso 2x0 e a goleada do Rio-São Paulo de 5x1 sobre o Búzios. No final de semana, a rodada tem a maioria dos jogos no domingo, São Cristóvão e Campo Grande, Emreira dos Reis e Magêense, Zinzane e Carapê Buz, Bom Sucesso e Búzios, Rio-São Paulo e Belfor Roxo. Na segunda-feira, Rio de Janeiro e Barra Mansa complementam a rodada. Os quatro classificados hoje seriam Belfor Roxo, Bom Sucesso, São Cristóvão e Rio-São Paulo. O Magêense está na nona colocação. Os rebaixados hoje seriam o Angra dos Reis e o Búzios. E assim nós vamos encerrando nossa edição de Feriadão. A gente volta com a edição normal do Esporte Mais na próxima segunda-feira. Até lá e bom feriado para todos. A paz chegou num raio de sol Pintando folhas e frutos Depois das luas distantes sem fim Verde esperança brotando Senti o tempo escrevendo O seu romance infinito Das noites que se entregam no fim Nos braços de um sol nascente no jardim Vento vem Vento vem, vento vai Sopro divino Céu azul de manhã Meu catavento Depois das águas de mil temporais A criação de Deus responde Em paz Senti o tempo escrevendo O seu romance O seu romance infinito O seu romance infinito Vento vem, vento vai Depois das águas de mil temporais A criação de Deus responde Em paz O seu romance infinito O estúdio de produções fotográficas do Renato Gama recebeu nesta segunda-feira O time dos novos colunistas e veteranos Integrantes da nova equipe do portal Cidade 24 Horas Doutora Andressa Teodoro Nova apresentadora do Direito ao Ponto Com o tema Direito Penal Chegou para agregar com o trabalho da veterana Doutora Mariângela de Castro Do Direito Empresarial Que retornou ao portal Após alguns meses fora do ar Sou advogada criminalista Minha especialidade é na área do Tribunal do Júri E a expectativa que eu tenho com o portal É de estar trazendo bastante informação Na área do âmbito do Direito Penal A gente sabe que a área criminal É uma área que mexe muito com a imaginação das pessoas As pessoas tem muita curiosidade Sobre o âmbito criminal Então o objetivo do quadro Direto ao Ponto É trazer essa informação De uma forma mais didática De uma forma mais simples E trazendo bastante informação Para a população aqui da região dos Lagos e de Rio das Oito A noite também contou com a apresentação Dos novos colunistas Marcelo Bortoli, Patrick Muzi E Andréia Batista Minha especialidade é RH E eu vou falar um pouco sobre conexão RH A conexão entre empresa, colaborador, dicas E a minha expectativa é que eu possa agregar ao portal Toda a necessidade hoje que as pessoas veem De como conseguir um emprego De como se vestir, de como falar, de como se portar A experiência está sendo maravilhosa Eu tenho visto muita gente acompanhando a saúde A coluna saúde e nutrição A expectativa é essa mesmo Que as pessoas acompanhem Tem vários assuntos Não é só sobre nutrição É sobre saúde também Então assim, eu contribuo com vários profissionais da cidade Em todos os ramos E estou ligada com tudo o que está acontecendo Na questão de saúde A minha coluna fala sobre branding estratégico para marcas Marcas em toda a região dos lagos E a gente potencializa essas marcas Aumentando a proposta de valor através de estratégias A expectativa está muito grande O portal 24 horas é uma referência na cidade A gente tem vários colunistas Várias empresas das quais elas procuram o portal Justamente para essa publicidade de valor que a gente tem E é muito importante fazer parte desse grupo todo Que é o 24 horas É isso aí gente Hoje o grande dia da grande final do festival de novos talentos Aqui em Rio das Ostras Esse festival que já é sucesso Que já é tradicional Que acontece gente Há mais de 10 anos Há mais de 15 anos E hoje como eu disse É a cobertura da grande final do festival de novos talentos Aqui em Rio das Ostras Organizado aí pela produtora de eventos Marisa Gomes E é claro que o portal Cidade 24 horas Veio conferir tudo o que rolou neste grande dia A final do festival de novos talentos Neste sábado à noite foi marcada com muita emoção Adrenalina e vozes que se destacaram ao longo das etapas Antes de subir ao palco Os participantes estavam com ótimas expectativas Está sendo muito especial para mim Estar aqui Está sendo um dos meus primeiros shows Para toda a gente Eu acho que é uma oportunidade incrível Para quem quer mostrar o seu talento Enfim, para a cidade que mora Porque aqui em Rio das Ostras Está sendo uma oportunidade muito grande para mim Desde que eu estou assim No caso Emmy Mas no caso mais feminina Eu queria interpretar No caso a Whitney Wilson E eu queria muito, muito mesmo Estar maravilhosa E meu coração está assim Cheio de alegria Estou com a torcida aí O pessoal desde Macaé para me ver Minha família A torcida bacana aí Fazer muito barulho Marisa Gomes, produtora da atração Hoje comemora mais uma edição de sucesso 21 anos de festival Essa foi a melhor edição para mim A nível de candidatos No sentido da humanização deles Sabe? A gente teve candidatos aqui, Adriano Que saíram de casa porque eram gays Foram expulsos de casa Até chegaram a morar em rua Na rua Então assim A gente tem esse acolhimento com eles E eu acolhi e fui acolhida Vocês viram que eu recebi uma homenagem deles linda O empresário Henrique Tostes Gerente do Nord Steakhouse Um dos apoiadores do festival Destacou o incentivo à cultura A música em especial E todas as expressões artísticas Voltadas para diferentes públicos A saúde é importante para a nossa cidade A educação, o esporte Mas a cultura, Adriano Também salva vidas Porque nesse palco aqui Todos eram desconhecidos E com o festival de novos talentos Eles se tornam conhecidos Caravanas de outras cidades Também participaram do evento Dez candidatos Estavam disputando O prêmio final de dez mil reais O público vibrou com todas as apresentações A do segundo lugar Do macainse Anderson Lopes Emocionou o público Porque no lugar Nem gostou E só gostou E só gostou É um incentivo muito grande Principalmente para pessoas que estavam meio que tentando fugir um pouco da música Estavam um pouquinho desacreditados com a música Ou de repente se desanimou E tal E esse festival ele vem para dar mais um ânimo mesmo O terceiro lugar ficou para o Douglas Levati Também de Macaé Ele substituiu uma das candidatas que desistiu do festival Na semana da grande final E para surpresa do público em primeiro lugar Teve rock A candidata Jéssica levou para casa O prêmio final de dez mil reais E mandou avisar Que o churrasco está garantido E o resultado está aqui Eu sou grata a todas as pessoas que vieram no prestigiar É defender esse estilo que às vezes é muito marginalizado Mas esse troféu é para todos os rockers que me acompanham Foi uma surpresa para você Jéssica? Foi sim Porque como eu falei Muitos candidatos muito bons né Mas eu estou muito feliz Dez mil reais na conta O que pretende fazer com todo esse dinheiro? Eu ainda não sei Assim a princípio Mil reais para fazer um churrasco Com a galera que me apoiou Churrasco então está garantido Churrasco, cachaça O restante eu vou resolver depois Isso aí Parabéns Jéssica Talento aqui da cidade de Rio das Ostras E olha só gente Primeiríssimo lugar Obrigado PORUNCO COMBOTO 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 UM Transcrição e Legendas Pedro Negri